Olá meninas, olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, que é no... Olá meninas, estou com a roupa, estou no bem da geladinha Estou aqui no carro E é muito bom, tá bom menina? Olha, é muito bom, tem muita mata E quando eu for para o banho, eu tenho biquinho Eu vou para o banho, eu mostro para vocês, está aqui no carro Meu menino, eu não vou passar de carro, tá bom? Olha, eu vou passar de moto, olha menina Não está ali Eu mostro ao outro lado, agora para a gente ir para o outro lado do carro Ele tem aqui no carro, tudo bem bem Está vendo, menina? Estou aqui pelo branco do carro Tchau meninas Quando estiver no banho, eu mostro para vocês